Depois de muitos pedidos, nessa videoaula, eu vou começar a introdução à botânica. Deixa que o Tio Queque te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio Queque. E hoje, galera, a gente vai começar a nossa aula de botânica, também chamada de reino vegetal. Muitos alunos me pediram, Kennedy, grava botânica. Kennedy, por favor, grava botânica, não estou entendendo nada. Então eu resolvi gravar toda a botânica para vocês. Vou precisar de 12 aulas. Vou lançar algumas videoaulas, sim, gratuitas no YouTube. Mas o completo, sempre você vai encontrar todas as aulas de materiais, podcast, tudo o que você quiser, dentro do meu site, bioexplica.com.br. Agora, como toda videoaula, o Tio Queque pede para vocês anotarem, então eu vou ter que fazer o esquema que eu vou sair da frente. Tem aluno até falando que Kennedy está fazendo o esquema e não está saindo da frente. Vou sair da frente e a gente vai ver tudo bonitinho, tá, galera? Bora começar? Então, botânica, reino vegetal, também às vezes chamado de metafita. Começa anotando logo, metafita. Enquanto que a gente vai ver lá em zoologia que eu tenho o reino metazô, aqui é o reino plante, não é plantai, lembra que é plante, reino das plantas, também chamado de metafita, tudo bem? Outras características da botânica, do reino vegetal, eles são o quê? Eucariontes. Lembra que o único reino que a gente estudou que é procarionte é o reino monera. Todos os outros reinos são eucariontes, ou seja, possuem membrana nuclear, antiga carioteca. Todos são multicelulares, é o novo nome para pluricelular, tá, galera? Multicelulares. Todos são autótrofos, então eu tenho aqui autótrofos. Lembrando que é característica geral, Kennedy, sempre me fala que sempre na biologia tem exceção, tu fica enchendo o saco nos vídeos e sempre falando que tem exceção, tem. Existe planta que não é autótrofa? Existe. Existe uma planta chamada de cipó-chumbo, ela é parasita, então ela não precisa fazer fotossíntese porque ela rouba diretamente a seiva de outra planta. A gente vai estudar seiva elaborada, que é o açúcar, produto da fotossíntese. Então existe planta, existe exceção de planta que é parasita. Mas a maioria das plantas, características gerais, elas são autótrofos. Trofos quer dizer alimento, não esquece. Auto quer dizer que é autossuficiente de alimento. Produz o próprio alimento através da fotossíntese. Eu vou sintetizar através da luz. Não esquece disso, tá? Tecidos verdadeiros. Vai ter questão, que eu vou cobrar no meu material, que já caiu em prova de vestibular, porque antigamente as algas pluricelulares, elas eram do reino vegetal, e hoje as algas pluricelulares, elas estão no reino protista. Hoje, lembrando, o novo nome é prototista. Por quê? Algas, apesar de existirem algas pluricelulares, não possuem tecidos verdadeiros. Não esquece disso, tá, galera? Todas as plantas possuem tecidos verdadeiros. A gente vai ver com calma, tá? Outra coisa, embrião, embrião protegido, uma característica das plantas, algas não possuem. A gente chama até que o embrião é protegido pela mãe, alimentado pela mãe nas plantas. A gente dá esse nome aqui, olha, matrotrofia. Se você encontrar esse termo em prova, matrotrofia, para quem está anotando aí, bora traduzir isso aqui? Trofos na biologia quer dizer o quê? Alimento, mato vem de mãe. Então a mãe vai alimentar, tá? Reserva das plantas. É o amido, galera. Não esquece que já caiu algumas provas também falando sobre os fungos. A gente já teve aula de Reino Funges. Perguntando por que os fungos não são as próximas das plantas, e sim eles são as próximas dos animais. Sabe por quê? Animal e fungo, eles armazenam como estoque de carboidrato, principalmente glicogênio. Enquanto que a planta armazena principalmente amido. É o amido que a planta vai estocar. Não esquece disso, tá, galera? Então estou saindo na frente para você parar o vídeo e bater aquele velho print. Bora continuar estudando botânica. Agora a gente vai estudar a classificação dos grupos vegetais. Muitas vezes também chamado de filos ou divisão na botânica. Lembrando, tem um reino. Dentro do reino eu posso encontrar vários filos. Quem são os quatro grupos que a gente vai estudar? Primeiro grupo, aqui do lado, também chamado de briófita. A briófita tem como grande representante os musgos. Segundo grupo, dá uma olhada aqui do lado, são as piteridófitas. Como grande representante, as samambaias. Terceiro grupo, olhando aqui do lado, são as gimnospermas. Gimnospermas a gente tem como grande representante pinheiros. E o último grupo, quarto grupo, aqui do lado, eu tenho as angiospermas. Grande representante são as árvores com flores e árvores com frutos. Agora vamos começar a estudar a classificação, ou o que a gente chama de filogenia das plantas. Árvore filogenética. Pra quem sente dificuldade nisso ainda, você tem que assistir a minha aula, que tá lá dentro do meu site de filogenia. Lá eu ensino o que é um cladograma, lá eu ensino o que é uma apomorfia, que é uma novidade evolutiva. Mas eu vou ajudar aqui, vou tentar relembrar um pouquinho, tá galera? Quem são os primeiros grupos que eu acabei de falar, que a gente estuda? São eles. Repete comigo do outro lado. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Primeiro, esse termo fito, no final, vem de planta. Quer dizer que é uma planta. Tanto não é à toa que na botânica, o nome da botânica também pode ser chamado de fitologia, sabia? Fitologia é o estudo das plantas, tá? Outra coisa, esse termo esperma, que a gente vai estudar depois, esperma quer dizer semente. Então, as espermas são as plantas que têm semente. Tudo bem? Outra coisinha, já sabe o nome dos grupos. Essas coisinhas que vão surgindo bem aqui, elas são chamadas de apomorfia. São novidades evolutivas. Pra que serve isso? Quando ela surge em um grupo, em todo mundo que tá pra cima, vai ter também. É uma novidade evolutiva compartilhada entre os grupos. E quem tá pra trás, não tem, tá, galera? Na verdade, isso aqui é uma interpretação, a gente analisa, é parentesco entre os seres. Primeira coisa, mora tentar interpretar. Pelo cicladograma aqui, que você já deve ter batido um print, as algas verdes, como elas estão na raiz aqui, as algas verdes, eu digo que elas são ancestrais de todas as plantas. Não fazem parte do reino vegetal, mas são ancestrais. O que começou a surgir depois das algas verdes, que eu tenho em todas as plantas, então bora subindo, mas que eu não encontro nas algas verdes? Embrião maciço, protegido pela mãe. Maciço quer dizer que ele é totalmente preenchido, tá, galera? Outra coisa, é um embriãozinho. Fecundação interna, então tem planta até que a gente vai aprender que depende da água pra fecundação, beleza. Mas na hora de fecundar, é dentro. Então a fecundação é interna. A alga já vai ser externa. Tecidos verdadeiros, então todas as plantas vão possuir tecidos verdadeiros. É isso, principalmente, que cai em prova que difere as algas das plantas. Então, galera, já começa anotando. Tudo que surgiu aqui, tá vendo esses três bem aqui? Alga não tem, e todo mundo pra cima tem. No caso, briófita, pteridófita, giminosperma, angiosperma. Kennedy, bora continuar? Ah, surgiu dois bem aqui. Esses dois surgiram em quem? Na pteridófita. Então, olha, se surgiu aqui no meio, quer dizer que a briófita não tem, mas a pteridófita tem, e todo mundo que tá pra cima também tem. O que surgiu nas pteridófitas? Vasos condutores de seiva, como principalmente chilema e floema. Elas possuem uns vasos condutores e órgãos verdadeiros. Primeiro, quem são os órgãos da planta? Pega papel, pega caneta, vou dar um tempo para esse vídeo, e você vai anotar agora o que eu vou falar. Quem são os órgãos da planta? Fígado, coração? Não. Os órgãos da planta são raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Vou repetir. Raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Tudo bem? Eu digo que a briófita, ela possui tecidos verdadeiros. Tudo bem? Mas ela não possui órgãos verdadeiros. Quem são os órgãos? Raiz, caule, folha. A gente diz que a briófita, a gente vai estudar uma aula só de briófita, que ela não possui raiz, caule e folha, mas sim risoide, cauloide ou filoide. Ou raiz, caule e folha rudimentares, tá, galera? Mas quem vai possuir de verdade, pela primeira vez esses órgãos, raiz, caule, folha e flor, são os pteridófitas e vão possuir vasos condutores de seiva. E todo mundo vai ter também vasos condutores, tá? Então a gente diz que as plantas que possuem vasos condutores de seiva, elas são chamadas de vasculares. A gente já vai começar a estudar. Todo mundo que vai estar pra cima vai ter também. Outra coisa, semente e grão de pólen. Se eu jogar esse cladograma aqui pra vocês e pedir pra você interpretar, quem são as plantas que têm semente, Kennedy? Semente. Giminosperma, angiosperma. Todo mundo que tá pra trás não tem semente. Outra coisa, grão de pólen. Já ouviram falar de pólen? Quem possui pólen? Pólen. Olha aqui, olha pro cladograma. Giminosperma, angiosperma. Então elas possuem, todo mundo que tá pra trás não possui. Galera, quem possui flor e fruto? Pelo cladograma, flor e fruto é apenas a angiosperma, tá? O pinheiro, no caso o pinheiro, ele não possui flor de verdade. Na época que eu estudei no ensino médio, aquela estrutura chamada de estróbilo ou pinha, ela era considerada uma flor centrativa. Tem até questões antigas disso, mas hoje não. Hoje flor de verdade é apenas angiosperma, flor e fruto. Kennedy, eu tenho que gravar todas essas coisas? Como é complicado, eu aconselho você que tá do outro lado, pegar esse cladograma, olhar ele, anotar, e depois sem olhar pra videoaula, tenta fazer sozinho. Se você fizer a primeira vez olhando pra videoaula e a segunda vez sozinho, você vai perceber que teu cérebro vai assimilar muito mais rápido. Galera, lembra, a gente tem que estudar escutando, vendo o professor, tem que ser visual, mas a gente tem que também pegar, colocar a mão na massa. Até me engasguei, a gente tem que colocar a mão na massa, tá? Porque quando a gente tá fazendo isso, você tá facilitando o teu cérebro. E a botânica é assim. Botânica você tem que estar escrevendo pra assimilar ainda mais. Então olha pra isso aqui, dá uma interpretada como funciona, e muitas vezes só cair isso em prova, você tem que interpretar qual é a planta que tem e qual é a planta que não tem uma novidade evolutiva. Agora, tudo isso que eu mostrei pra vocês pode cair de duas formas em prova. Um, ele pode colocar o cladograma lá e perguntar algumas coisas acerca do cladograma, ou ele pode tirar algumas informações e aquele gráfico lá, aquele cladograma, ele vai perguntando onde tá cada um, e você tem que saber, você é obrigado a saber. Ou ele pode perguntar qual é a vantagem evolutiva. Aí que entra mais a cara do Enem. Tem gente que fala, Kennedy, botânica não cai no Enem. Nunca vi no Enem. Cuidado, galera, o Enem, ele adora vantagens e adaptações dos seres vivos ao meio ambiente. E quando eu falo adaptação dos seres vivos, pode ser uma adaptação de um animal, pode ser uma adaptação de um vegetal. Então a gente tem que saber sim. Agora, o tio Kekê, ele mostrou as principais vantagens evolutivas dos vegetais aqui. Eu enumerei as seis principais, eu espero que você anote. Agora é pra anotar, galera. Bora pra primeira aqui, que eu coloquei, é a fecundação interna. Qual é a vantagem de uma planta ter a fecundação? Primeiro eu vou sair, já bate um print, já dei um tempinho aí. Qual a vantagem de uma planta ter fecundação interna? Pensa comigo. Se você tem fecundação externa, fora, você tem que lançar muitos gametas no meio. A fecundação interna não. Então a primeira vantagem é a redução do número de gametas. Outra coisa, internamente aumenta a chance de fecundação. Concorda comigo? Já que você limitou o espaço. Então olha, qual é a vantagem evolutiva da fecundação interna? Redução do número de gametas, maior chance de fecundação. Tudo bem? Outra coisa, eu mostrei naquele cladograma que as pteridófitas são as primeiras plantas a possuírem vasos condutores. A única planta, o único grupo lá que não possui vaso condutor é a briófita. A gente já vai ver com calma essas características, esses conceitos. Mas é a briófita. Galera, só tenta comparar uma briófita com uma pteridófita. Olha aqui no lado, a briófita para a pteridófita. É um tamanho absurdo entre elas, galera. Então, na verdade, a briófita ela possui um tamanho reduzido e a partir das pteridófitas elas têm um tamanho bem maior. Claro, os riminosperma e os giosperma vão ser maiores. Mas por quê? Isso é por causa dos vasos condutores. Os vasos condutores e por dentro deles passam nutrientes. No caso, eu tenho chilema, eu tenho floema, eu tenho água, sais minerais, eu tenho açúcar. Então, vaso condutor, se cair em prova, você vai dizer que possibilita maior porte, maior tamanho. Tudo bem? Outra coisa, semente. Semente vai aparecer pela primeira vez nas espermas. Giminosperma e no giosperma. O que a semente tem de diferente? Kennedy, o que tem dentro da semente? O embrião, galera. Pensa comigo. Se você tem algo protegendo o embrião, então, você vai ter uma maior proteção. Dentro da semente, você vai compactar e tem lá dentro nutrientes, maior nutrição e outra. Se você tem o embrião não protegido, concorda comigo, ele não vai muito longe, ele vai morrer. Ele tem no máximo, ele tem que germinar lá perto de você. Agora, se você tem o embrião protegido, ele consegue ir longe até alguns dispersores de sementes. Então, favorece a dispersão das sementes, tá? Então, a partir das plantas que tem sementes, diminosperma e angiosperma, elas são mais dispersas pelo ambiente. Então, qual é a função da semente? Proteção, nutrição e dispersão do embrião. Outra coisa que surge na gimnosperma pela primeira vez, grão de pólen, o pólen. Tem gente que me pergunta algumas vezes, Kennedy, o que tem dentro do pólen? Ah, abelhinha, não sei o que, o que tem dentro do pólen? O pólen, galera, dentro dele, tem o gameta masculino. Então, pensa comigo, briófita e pteridófita, eu vou te ensinar ainda em outras aulas, a fecundação, ela depende da água. Então, o gameta, ele precisa nadar. Enquanto que na gimnosperma e na angiosperma, eu vou te mostrar, precisa dessa estrutura aqui do lado, chamada de pólen. Olha o pólen aqui do lado. E a partir do pólen, surge um sifão. Dá uma olhada aqui. Esse sifão, ele é chamado de tubo do pólen. Não precisa. O pólen, quando chega lá na planta, ele produz esse tubo imenso, que é o tubo polínico do pólen, e leva o gameta masculino para fecundar. Traduzindo, toda vez que você vê pelo vento, ou você vê uma abelinha levando pólen, tá levando, ei, gameta masculino, ai, um dia caiu pólen em mim. É como se fosse o esperma da planta. É como se fosse o gameta da planta. Eu não preciso mais de água. E vai dispersar por outros locais. Então, olha, o pólen, dispersão do gameta masculino. Não preciso mais de água para fecundar, tá? E outra, galera, isso possibilita também que plantas troquem pólen imagina que eu sou uma planta, eu passo o meu pólen para ti, você passa o seu pólen para mim, isso é chamado de polinização cruzada, favorece a variabilidade genética, quase não sai. Variabilidade genética é a polinização cruzada. angiosperma, flor e fruto. Quer dizer, qual é a função da flor? Concorda comigo? Se você tem uma estrutura feia, você não vai atrair polinizadores. Se você tem uma flor linda, maravilhosa, vibrante, você vai atrair os polinizadores. Então, olha qual é a vantagem da flor. A flor, ela vem, claro, ela protege a planta, ela é o órgão masculino, dentro da flor tem um órgão masculino e feminino, mas, às vezes tem umas que tem de cada coisa, a gente vai estudar. Mas a flor, galera, ela atrai os polinizadores para poder levar melhor o pólen. Então, vantagem evolutiva, dispersão do pólen, atração de polinizadores, essa é a função da flor. Fruto! Pensa comigo, olha aqui, presta atenção. Fecundor, é que eu estou muito empolgado aqui, fecundor. Tem um pólen, fecundor na outra planta. Quando fecunda, forma uma semente, concorda comigo? Só que a semente, ela não pode ficar jogada ao léu. Tem planta que é jogada. Então, eu vou formar alguma estrutura que vai proteger essa minha semente. É o fruto. Outra coisa, o que adianta o pólen viajar um longo caminho, pô, o bugamento masculino, fecundou uma planta lá longe, fecundou, e essa planta produziu uma semente e essa semente caiu aqui do lado. Vai adiantar, galera? Ah, eu produzei semente, caiu aqui do lado. Que dispersão? O pólen teve um trabalhão pra chegar, pra se dispersar, produzir uma semente, a semente também tem que se dispersar. De que forma a semente pode se dispersar? Através do fruto. Então, tem animais que vão atrás do fruto e eles acabam com o fruto dispersando as sementes, porque eles comem o fruto, eles acabam muitas vezes até engolindo a semente, lembrando que a semente, muitas vezes, ela tem celulose ao redor dela. tem animais que engolem a semente, não conseguem digerir e onde ele sai fazendo cocô, ele sai dispersando a semente. Que lindo, galera. Então, olha, o fruto é a dispersão da semente. Então, o fruto tem que atrair através de uma polpa suculenta, através de cores fortes e assim por diante. Galera, esse esquema aqui, ele está perfeito. O tio Kekê demorou pra montar isso aqui a partir de provas. A gente vai resolver o exercício. Então, anota isso aí, tá? Bora continuar com a aula. Agora, deixa eu mostrar alguns conceitos pra vocês que eu considero muito importantes em provas. Principalmente em provas específicas quando cai botânica, tá, galera? E logo depois, fica nessa aula que a gente vai resolver o exercício, tá? Como o tio Kekê adora montar esquema pra vocês, eu montei aqui na forma de quadro. Muitas vezes, tem gente que escreve na forma de conceito. Eu quis facilitar a tua vida. Eu coloquei na forma de quadro. Então, dá uma olhada, bate um print e eu aconselho a copiar, tá, galera? Que esses conceitos, muitas vezes, eles caem em prova você já tem que saber ele. Outra coisa, vai ter outras aulas de botânica, que a gente vai ver briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma, onde eu vou apenas colocar o conceito. E você já tem que saber o conceito. Daí a importância assistir a aula de introdução à botânica, tá? Então, olha pra cá, já começa a bater no print aqui do quadro e deixa eu começar com os conceitos. Primeiro conceito, chamado de cormófita. Cormófita. Quem são cormófitas? Definição, plantas que possuem raiz, caule e folha, tá? Kennedy, qual é a única planta que não possui raiz, caule e folha verdadeira? São as briófitas. A briófita, a gente diz que ela possui raiz, caule e folhas rudimentares ou também, às vezes, é chamado de risoide, cauloide, filoide. Repetindo, risoide, cauloide, filoide. Isso na briófita. A partir das pteridófitas, eu já vou possuir órgãos verdadeiros, tá, galera? Ou seja, quem são órgãos da planta? Raiz, caule, folha, flor, frutos e sementes. Já falei isso para vocês. Então, cormófita de verdade, quem é? Epteridófita, gimnosperma, angiosperma. Já vi em alguns materiais por aí falando que briófita também é cormófita, mas cuidado, cuidado com isso em prova. Se ele considerar a briófita como cormófita, ele vai ter que colocar no texto, explicar por quê, mas até então é pteridófita, gimnosperma, angiosperma. Outra coisa, plantas vasculares são as plantas que possuem vasos condutores de seiva, onde vai passar água, sás minerais, açúcares, o que a gente chama de estilema e floema. A única planta que não possui vasos condutores, ou seja, ela é chamada de avascular, pessoal, toda vez na biologia que a gente usa o termo A na frente, quer dizer negação, quer dizer não. Então uma planta que é avascular é quem? Somente a briófita. Então quem é que tem vasos condutores de seiva? Quem é de pteridófita, gimnosperma, angiosperma? Eu acho que você já percebeu que esse B é de briófita, o P é de pteridófita, G é de gimnosperma e o A é angiosperma, tá galera? Então tem outro nome também às vezes em prova, traqueófita. Traqueófita é quem tem vasos condutores, porque são aquelas plantas que possuem traqueídes. Traqueídes são vasos condutores, a gente vai estudar ao longo da botânica. Então eu posso dizer que essas plantas aqui, pteridófita, gimnosperma, angiosperma, são vasculares ou traqueófitas, enquanto que a briófita ela é avascular, chuta qual é o nome quando não tem traqueídes, a traqueófita. Então avascular, a traqueófita é a briófita, outra coisa, sifonógama. Sifonógama, galera, dá alusão para quem tem sifão. Não sei se vocês já estudaram, eu vou mostrar aqui no lado, aqui para vocês, um tubo políneo. O que acontece? As plantas que possuem pólen, pólen, o pólen tem um gameta masculino, quando chega na outra planta ele começa a formar um tubo imenso, é o que a gente chama de sifão ou tubo polínico. A planta que tem sifão ela é chamada de sifonógama. A planta que não tem sifão ela é chamada de asifonógama. Quem são as plantas sifonógamas? Olha para cá, sifonógama vai ser quem? Quem tem tubo polínico, ou seja, quem tem grão de pólen, gimnosperma, angiosperma. A primeira possui grão de pólen foi a gimnosperma. As outras que não possuem tubo polínico elas são chamadas de asifonógama. Lembra galera que a planta que tem tubo polínico ela não precisa mais de água para fecundar. Então posso dizer que as sifonógamas não necessitam mais de água já que tem um tubo e as asifonógamas dependem da água para a fecundação a gente vai estudar posteriormente, tá? Espermatófita, esperma na biologia quer dizer semente. Esperma quer dizer semente. Quem são as plantas que possuem semente? São as espermas. Gimnosperma, angiosperma? Então giminosperma, angiosperma, as outras não existe a espermatófita, tá? A gente só diz que é não espermatófita. Outra coisa, criptógama e fanerógama. Galera, a gente diz que tem algumas plantas que possuem um órgão sexual oculto. Não dá para ver. E tem algumas plantas que dá para ver o órgão sexual. Toda vez na biologia que você escutar o termo cripto, cripto, quer dizer oculto. Na espécie humana, na gente, a gente pode ter o testículo oculto, sabia? A gente chama isso de criptorquidismo. Você vai estudar lá em aula de sistema reprodutor. A planta, quando o órgão reprodutor dela é muito pequeno ou é invisível, a gente chama ela de criptógama. Chuta para mim quem são as plantas que tem o órgão reprodutor oculto. Quem são as criptógamas? São elas, briófita e pteridófita. Não dá para ver, a gente vai estudar futuramente como funciona o órgão reprodutor dessas plantas. O termo fanero é aquilo que se pode ver, é a tradução, é a etimologia, tá? Aquilo que se pode ver é fanero. Fanerógamas são aquelas que a gente pode ver o órgão reprodutor. No caso de uma gimnosperma que é a fanerógama, a gente tem uma estrutura chamada de estróbilo. É como se fosse o órgão reprodutor da planta. Então tem o estróbilo. Tem o estróbilo masculino, feminino, algumas como pinos lá nos Estados Unidos, que é um tipo de pinheiro, tem os dois ao mesmo tempo. A angiosperma, onde é que está o órgão reprodutor dela? Está na flor. Então, galera, tanto o estróbilo, que é o que a gente chama popularmente de pinha, com a flor, são órgãos reprodutores visíveis. Ou eles têm órgãos reprodutores visíveis. São visíveis. Então, para essas plantas, a gente chama de fanerógama. Vou sair mais uma vez na frente para você bater um print. Agora, bora resolver um exercício? Tem muita gente que me pergunta, Kennedy, botânica pode cair no Enem? Eu escuto por aí que botânica não cai no Enem. Cuidado, galera. Tanto pode cair como já caiu. Vou te mostrar uma questão aqui. Claro que botânica, muitas vezes, cai no Enem em um sentido evolutivo. Então, a gente tem que saber a adaptação dos seres vivos, qual é a importância dos seres vivos. Então, é nesse contexto que você tem que analisar. Bora interpretar essa questão? Muito bacana. Olha, fala assim. A imagem representa o processo de evolução das plantas e algumas de suas estruturas para o sucesso desse processo, a partir de um ancestral simples. No caso, o ancestral ele está mostrando alga verde, tá? Lembrando que alga não é planta. Hoje, a alga é do reino prototipista. A gente já teve aula disso. Os diferentes grupos vegetais desenvolveram estruturas adaptativas que lhes permitiram sobreviver em diferentes ambientes. Galera, isso que o Enem quer. Ele quer estudar as estruturas adaptativas. Tanto é assim que caem num reino animal como num reino vegetal. Você tem que saber as estruturas. É o que mais cai, tá? Olha, percebeu também que ele usa o termo grupo. Então, a gente vai estudar que existe o grupo briófita. Dentro do grupo briófita existe filos como... Por quê, galera? Antigamente, te usava muito o termo filobriófita, filopteridófita, filogiminosperma, angiosperma. Hoje, os autores gostam mais de usar o termo grupo. Não quer dizer que não tenha prova falando filo. tem, mas você vai estudar comigo que dentro do grupo briófita tem um filo briófita, hepatófita, tem antocerófita, então tem vários filos dentro desse grupo. É uma coisa taxonômica, tá? Bora ver a pergunta. Qual das estruturas adaptativas apresentadas contribui para uma maior diversidade genética? Qual é o maior erro dos alunos? Os alunos, muitas vezes, eles analisam, vão direto pra questão, pra alternativa, e tentam ver qual é que está certo e qual é que está errada. O Enem, muitas vezes, galera, todas as alternativas podem estar certas, porém, pode ter uma alternativa apenas que responde a pergunta. Então cuidado com isso, tá? Tem aluno que procura, de novo, procura a alternativa correta, mas cuidado, às vezes, todas estão corretas, porém, só uma vai responder o texto. Ele quer saber na pergunta qual é delas que promove das adaptações, das adaptações das plantas, uma maior diversidade genética. Pelo tempo que eu estou falando aqui, você já deve ter encontrado. Bora ver a letra A. Semente alada. Geminosperma pode ter algumas sementes aladas? Sim. Mas, galera, semente está mais relacionado à dispersão. Então ter asa numa semente está mais relacionada de como está no texto, não é diversidade. Então é mais a dispersão pelo ambiente, tá? Letra B. Kennedy, o que é arquegônio? A gente vai estudar em botânica, então acompanha a minha aula. Arquegônio é uma estrutura que protege o embrião, tá? Então arquegônio de onde vai surgir geralmente o gameta feminino, vai ocorrer lá dentro da fecundação e surge o embrião. Está mais para proteção. Está aí no nome. Bora ver a letra C. Grão de pólen. O que o grão de pólen leva, galera? Leva o gameta masculino. Até então é dispersão. Mas olha o que a questão está falando aí, alternativa. Que garante a polinização cruzada. Concorda comigo? Se eu tenho uma polinização cruzada... O que é cruzada, Kennedy? É quando uma planta fornece para ela o grão de pólen e a outra planta fornece o grão de pólen dela. Ou seja, elas trocam o grão de pólen. Com isso, tem maior variabilidade genética. Existem alguns animais também que fazem fecundação cruzada. Ou seja, eles trocam como a minhoca. A minhoca. Eu pensei que tinha a minhoca e o minhoco. Mas a minhoca é hermafrodita. Ela troca a esperma com outra minhoca. Ou seja, uma fecundação cruzada. Gera variabilidade genética. Tem a letra C correta. Por que não poderia ser a letra D? Bora analisar a letra D. Os frutos que promovem uma maior eficiência reprodutiva. Fruto, galera, é mais para atrair. Como ele falou, eficiência. Atrair para comer a semente para dispersar a semente. Já falei isso. Letra E. Vazos condutores possibilita o transporte de sêvia bruta. Isso é para dar maior porte para a planta. Logo, analisando tudo que está aí, você ia marcar a letra C de com certeza é o Bio Explica. Agora, se liga nessa outra questão muito bacana também. Fala assim, questão do Enem PPL. Caso os cientistas descobrissem alguma substância que impedisse a reprodução de todos os insetos, certamente nos livrariam de várias doenças em que esses animais são vetores. Tudo bem. Em compensação, teremos grandes problemas com a diminuição drástica de plantas que dependem de insetos para polinização. Primeiro, quem são as plantas que possuem pólen, galera? É quem? Giminosperma e angiosperma. Só que a gente vai aprender até melhor que a polinização da giminosperma como espinheiros, a gente vai ver o pólen, o pólen dela é alado. Então, é mais pelo vento. pelo vento. A angiosperma, ela tem também a polinização pelo vento? Tem. Mas a maioria delas é através de insetos e de outros animais. Então, iria interferir principalmente, letra E, angiospermas com árvores frutíferas. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula e da ajuda que o Tio Queque sempre dá para vocês em todos os assuntos. Eu vou também liberar lá no meu site. Então, entra lá no site bioexplica.com.br que deve estar aparecendo algum link aqui. Vai lá que eu vou liberar aula 2, galera. A aula 2, a gente vai falar sobre ciclos reprodutivos, ciclo aplodiplobiótico. Vai te dar uma base para estudar briófita, pteridófita, giminosperma e angiosperma. Não esquece que sempre o Tio Queque também vai estar liberando para vocês aulas de graças aqui no YouTube e não esquece de compartilhar esse vídeo com muitos alunos. Aguardo vocês numa próxima aula. Um beijão do Tio Queque. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia? Conheça o site bioexplica.com.br Só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula o Tio Queque explica.